Veja nesta edição, problemas na coluna afertam quase 90% da população brasileira. Médicos de todo o Brasil se reúnem em Belém. Projeto de captação de água e sanitário ecológico continuarão com o apoio do Banco da Amazônia. Plano Nacional tem como meta a alfabetização de crianças até os 6 anos. Fundação Emopa faz parceria com Paróquia de Belém para garantir estoque de sangue. O grupo de jovens se prepara para o espetáculo da paixão de Cristo. E pesca esportiva atrai novos adeptos. Hoje é quinta-feira, 7 de março de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje com um dado preocupante. Atualmente, 90% da população brasileira apresenta algum tipo de problema na coluna vertebral. Nossa equipe de reporçagem conversou com um médico ortopedista que deu algumas dicas de como prevenir ou tratar estas dores. A falta de atividade física aliada à obesidade e uma postura influenciam na realidade de muitos brasileiros. As dores na coluna. Hoje em dia, elas são comuns e atingem cerca de 90% da população. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha problema de coluna. Você está vendo que hoje a máquina está substituindo o homem. E pouca atividade física a gente faz. Se você observar, o banheiro já fica dentro do quarto, você já nem sai para ir para o banheiro. Você não sobe mais escada porque existe a escada rolante, existem os elevadores. Você já não abre uma porta de um carro porque é só apertar o botão e você já abre. As escovas, você já não faz o movimento de escovar. Você aperta o botão, a escova, escova o seu dente. Então, essa inatividade de você usar o seu corpo como uma atividade física está fazendo com que você comece a adquirir posturas viciosas. E isso vai acarretar tudo sobre a coluna. Os problemas na coluna são diversos. Eles podem ser hereditários ou influenciados por fatores externos, como carregar excesso de peso unilateralmente, não fazer alongamentos durante uma atividade física ou usar salto alto. O sapato alto é andar de ponta de pé. Você transfere o peso do calcanhar para a frente do pé, para a articulação. Com isso, você vai ter uma sobrecarga maior, principalmente se você for obesa, pior ainda. Você carrega a mochila só de um lado, professor que usa só o braço de um lado, o tenista que joga o tênis só de um lado. A tendência é fazer uma hipertrofia de um lado, sobrecarregar aquela articulação e futuramente ter um problema maior. Então, o certo é você sempre alternar. O professor pode dar aula de um jeito, no outro dia dá aula com outro lado. Fazer movimentos de agachamento, movimentos de alongamento, para que não haja sobrecarga dessa articulação. É possível evitar as dores na coluna com atividades físicas, mas se elas aparecerem, é importante identificar a causa e iniciar o tratamento. Você tem que primeiro saber a causa do problema da coluna. Existem várias causas, tumores, escolioses, má postura, processos inflamatórios, artrose, bico de papagaio, hérnia, existem várias causas. Então, você detectando a causa, você vai ter que fazer um tratamento específico para aquela causa. Pode começar com medicação, pode começar com fisioterapia, com alongamentos, com RPG, com pilates, hidroterapia, são vários tipos de fisioterapias associadas à medicação para tratar a dor. No próximo domingo, cerca de 130 mil moradores de cinco bairros de Belém ficarão sem fornecimento de água entre as 8 horas da manhã e as 6 da tarde. A informação foi dada pela Companhia de Saneamento do Pará, que afirma que a interrupção é necessária para a manutenção de equipamentos do sistema Utinga-São Brás. Esse sistema abrange os bairros de Canudos, São Brás, Fátima e parte do Marco e Pedreira. Serão recuperadas duas bombas da estação de tratamento de água. Durante a manutenção, também serão instalados novos registros para aliviar a pressão das bombas. Está acontecendo em Belém o primeiro encontro nacional dos Conselhos de Medicina de 2013. Coordenadores de 27 Conselhos Federal de Medicina se reúnem até amanhã. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, recentemente a Demografia Médica do Brasil, realizada pelo Conselho Federal de Medicina, demonstrou que a maioria dos médicos estão concentrados nos grandes centros urbanos. Hoje acontece em Belém o encontro regional dos Conselhos de Medicina de todo o país. O doutor Carlos Vital está aqui ao nosso lado e vai dar mais detalhes para a gente. Dr. Carlos, esse encontro que acontece hoje é propício para que sejam tratados assuntos como esse, como por exemplo a má distribuição de médicos no Brasil. Sem dúvida, encontros como esse do Conselho Federal de Medicina, que congrega todos os conselhos regionais, é um espaço muito importante para as discussões de temas atuais e polêmicos como esse, na distribuição de médicos no país. Vão ser discutidos temas também de muita importância, como questões de ordem política também fundamentais, como confidencialidade na relação ao médico-paciente, o exame do egresso das escolas médicas, entre outras temáticas. Agora a gente pode considerar que, se podemos tratar do termo o problema da medicina no Brasil, ele é bem mais abrangente. São, na verdade, muitos fatores que levam a esse, como a gente pode citar, um caos na saúde. Então, nessas dificuldades de distribuição, eu acho que fica própria a colocação de caos, porque, na verdade, há uma desassistência a uma grande parte da população brasileira, menos favorecida, inclusive, que fica sem assistência profissional na área da saúde de forma adequada. Agora também se fala, nessa questão da demografia médica, a respeito da formação desses profissionais, até mesmo da falta de médicos no Brasil. O senhor acredita que isso também é um fator? Sem dúvida. A qualidade da formação é um aspecto crucial na questão da proporção entre recursos humanos disponíveis e demanda existente. Se eu tenho um profissional generalista, um clínico geral bem formado, ele é capaz de responder por 70% até 80% da demanda assistencial. Óbvio, então isso vai requisitar, fazer com que haja necessidade de menos especialistas. Serão encaminhados aos especialistas, aqueles pacientes que realmente estiverem com condição de saúde mais afetadas, mais complicadas e precisando da verticalidade de conhecimento de um especialista. Agora, doutor Vital, voltando a tratar deste encontro que acontece em Belém, aqui são discutidos esses temas que a gente tratou agora, mas na prática, o que a gente pode aguardar dessa discussão que vocês fazem? São posições definidas dentro desses encontros, com o amadurecimento, com as reflexões de todas as temáticas que estão sendo postas ao conhecimento público e no final tem então diretrizes que as entidades médicas propõem aos gestores, levam ao conhecimento da população, porque eu acredito que além da importância da sensibilização dos gestores. A gente lembra, Marcos, que o encontro dos conselhos regionais de medicina de todo o Brasil, ele acontece aqui em Belém até o dia 8 deste mês, sexta-feira, aqui no Hotel Radisson, em Belém. A gente lembra também que este encontro, ele acontece duas vezes por ano em todo o país. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O distrito de Marudá, no município de Marapani, no nordeste paraense, está sem energia desde a madrugada de hoje. Após a forte chuva com ventania, houve uma queda de uma torre de telefonia celular, prejudicando a rede elétrica. E de acordo com a Celpa, equipes de manutenção estão trabalhando para recompor a rede e reestabelecer a energia, mas ainda não há previsão de quando será concluído. Os projetos de captação de água e sanitários ecológicos e o processo de digitalização dos sinais da Fundação Nazaré de Comunicação continuarão com o apoio do Banco da Amazônia. O novo presidente da instituição, Valmir Rossi, esteve reunido com o arcebispo de Belém na Cúria Metropolitana. Na reunião, foram apresentados ao novo presidente do Banco da Amazônia os projetos sociais da Arquidiocese de Belém, diretores da Fundação Nazaré de Comunicação também falaram da parceria com os veículos da FNC. O encontro foi organizado pelo ex-presidente Abdias Júnior. Tivemos grandes projetos aqui, entabulados entre o Banco e a Fundação Nazaré, entre a Cáritas, enfim, projetos importantes para a visibilidade da empresa, importantes para a igreja, para a Cáritas, mas sobretudo para os beneficiários que é a população, sobretudo aquelas mais carentes, os esbeirinhos, aqueles que estão nas ilhas. O Banco da Amazônia é a principal instituição financeira federal com a missão de desenvolver a região amazônica. Valmir Rossi garantiu que dará continuidade à parceria junto à igreja de Belém. O Banco da Amazônia já tem uma parceria com a igreja nos projetos sociais. É um trabalho que merece elogio e apoio de todos nós. Esse grande esforço que a igreja católica faz no sentido de melhorar as condições de vida da população. Nós sabemos que existe uma quantidade muito grande de pessoas que não têm acesso, muitas vezes, nessas condições mínimas de vida. E eu acho que esse trabalho da igreja é fundamental. O Banco da Amazônia tem sido um parceiro e a nossa vontade, a nossa disposição é manter, inclusive, ampliar essa parceria. A parceria Arquidiocese Fundação Nazaré e o Banco da Amazônia existe há sete anos. O Banco da Amazônia nos ajudou muito porque hoje nós pagamos o financiamento da digitalização da nossa televisão com a grande colaboração daqueles que fazem parte da família Nazaré, justamente porque encontramos, no momento em que tínhamos que pagar esses equipamentos, o financiamento feito todo dentro da lei, tudo aquilo que a fundação pôde procurar, encontramos uma boa vontade muito grande da parte do Banco da Amazônia. O mapa da violência 2013 divulgado ontem revela que 36.792 pessoas foram assassinadas a tiros em 2010 no país. O número é superior aos assassinatos acontecidos em 2009 e mantém o país com uma taxa de 20,4 homicídios por 100 mil habitantes. É a oitava pior marca entre as 100 nações com estatísticas consideradas relativamente confiáveis. Entre os estados que apresentaram as mais altas taxas de homicídios estão Alagoas, Espírito Santo, Pará, Bahia, Paraíba, Pará, e aliás, Pará e Alagoas, Bahia e Paraíba também estão entre os cinco estados que mais sofreram com o aumento da violência na década. No Pará, a taxa foi de 34,6 homicídios por 100 mil habitantes. O número de assassinatos no Pará na última década aumentou 307,2%. Crianças que conseguem ler e escrever plenamente aos seis anos representam os reflexos de uma boa educação. O MEC determina que os estudantes sejam alfabetizados no país até os oito anos de idade. Em Belém, as escolas da rede municipal assinaram o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa e firmaram o compromisso de alfabetizar os alunos ainda mais cedo. A diretora mostra com orgulho o prêmio da escola Ernestina Rodrigues. Ano passado, os 50 alunos do primeiro ano foram alfabetizados. Isso significa o reconhecimento de um trabalho, que não é um trabalho que é só meu enquanto diretora, nem dos coordenadores, mas principalmente o trabalho do professor, o empenho, a dedicação do professor no dia a dia com o aluno. O Ministério da Educação determina que as crianças sejam alfabetizadas até os oito anos. Em Belém, a meta é que estudantes do primeiro ano do ensino fundamental já saibam ler, escrever e fazer cálculos de matemática. Isso, o Programa de Formação Continuada de Professores Alfabetizadores em Belém, que está em curso desde 2005, tem como meta alfabetizar as crianças de seis anos. Então, as crianças, ao chegar no primeiro ano do ensino fundamental, já devem ser alfabetizadas. Essa é a nossa meta. Em todo o Brasil, o MEC lançou em 2012 o Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa, um incentivo aos professores. O pacto foi assinado por escolas da rede municipal e estadual de todo o país em junho do ano passado. Para conseguir o objetivo, o MEC se comprometeu a aumentar a distribuição de material didático a professores de todo o país, bem como disponibilizar recursos digitais dentro das salas de aula e promover ações de mobilização de toda a comunidade escolar. A criança que não é alfabetizada entre os seis e os oito anos tem toda a sua vida estudantil prejudicada. Os alunos que não se alfabetizam plenamente aos oito anos, eles não terão plenas condições de prosseguir os seus estudos. Como uma criança que não sabe ler plenamente vai conseguir estudar, por exemplo, livros de geografia, de matemática, livros de história. Se a criança se alfabetizar bem e plenamente, ela terá boas condições de prosseguir os seus estudos nas séries subsequentes do ensino fundamental. Unir esforços é a receita da escola Ernestina Rodrigues. O método, ele não difere do que é usado na maioria das escolas. A gente sempre diz na escola que o diferencial é o compromisso do professor. É realmente ele pegar aquela turma e traçar um objetivo e dizer, até o final do ano, todos os meus alunos estarão alfabetizados. E ainda falando sobre educação, pouco mais da metade dos estudantes brasileiros concluíram o ensino médio em idade considerada adequada, 19 anos. E segundo o quinto relatório de monitoramento das cinco metas do Movimento Todos pela Educação, 64,9% dos estudantes concluem o ensino fundamental aos 16 anos. Com base na Constituição e em outros dispositivos legais, o Movimento Todos pela Educação estabeleceu que até 2022, 95% dos jovens brasileiros de 16 anos deverão ter completado o ensino médio. Os dados divulgados ontem se referem a 2011. E você acompanha ainda nesta edição, Fundação Emopa faz parceria com Paróquia de Belém para garantir estoque de sangue. Senac abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos. Grupo de jovens se preparam para o espetáculo da paixão de Cristo. E pesca esportiva atrai novos adeptos. A Receita Federal liberou nesta manhã a consulta a um lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física. O pagamento abrangerá declarações feitas entre 2008 e 2012. A relação dos benefícios estará na página da Receita Federal na internet. O depósito será feito em 15 de março nas contas informadas nas declarações. A Fundação Emopa realiza uma parceria com a Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Belém. Foi montado um posto de coleta de sangue dentro do santuário que reúne milhares de pessoas semanalmente. A ideia é garantir a manutenção do estoque de sangue da instituição. Seu José é doador de sangue há sete anos, mas fazia dois anos que não ia ao centro de hemoterapia. Frequentador assíduo da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, toda semana, viu aqui a oportunidade de colocar em dia o seu exercício de solidariedade. É uma satisfação muito grande poder ajudar a quem precisa. Nesse momento, a única maneira que eu posso ajudar alguém que esteja precisando é justamente doando o meu sangue. Silvia é doadora há dois anos. Enfermeira, trabalhando em uma unidade de urgência de um hospital público na região metropolitana de Belém, ela presencia diariamente o salvamento de vidas que sem a transfusão de sangue poderiam não acontecer. É importante para a gente poder salvar a vida, a vida de ser humano. Até pelo fato que eu já trabalho na área e eu presencijo muito acidente. E para mim é uma gratificação, né? Eu poder doar o meu sangue para outras pessoas que vai poder salvar a vida delas. Para doar sangue é preciso atender a alguns requisitos. Pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde, alimentado, ter entre 16 e 67 anos e portar documento de identidade. Jovens de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados de seus responsáveis. Então, quando ele chega, ele primeiro faz um cadastro. Então, ele tem que apresentar um documento de identidade original, com foto e assinatura. Realiza esse cadastro e vai passar por uma triagem clínica com a nossa enfermeira ou com a nossa médica para verificar se, nesse momento, ele tem condições de realizar a doação de sangue. Se estiver apto a realizar, ele já passa para a sala de coleta, onde ele vai realizar a doação. Em média, são retirados 450 ml de sangue. Essa doação dura em média de 5 a 10 minutos. As campanhas externas acontecem com frequência. Amanhã, acontecerá uma campanha especial no próprio Centro de Hemoterapia, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. E o Hemopa fica na Travessa Padre Utique, número 2109, em Belém. A coleta funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã, às 6h da tarde. E aos sábados, até às 5h da tarde. Mais informações pelo telefone 0800 280 8118. O SENAC abriu inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos no Pará. As atividades são destinadas a pessoas com baixa renda. Os cursos serão oferecidos nos municípios de Belém, Marabá e Parauapebas. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, está com inscrições abertas até o dia 15 de março para o programa SENAC de gratuidade, que tem por objetivo fornecer cursos profissionalizantes gratuitos a pessoas de baixa renda. Os candidatos terão duas opções de curso por ordem de prioridade. A seleção será feita a partir de informações que serão fornecidas pelo candidato por meio de entrevista ou prova. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E o SESI do Pará está inscrevendo as empresas interessadas em vacinar seus trabalhadores contra a gripe. A vacinação terá início no mês de abril e será realizada em todo o Estado. O prazo para solicitação segue até o dia 15 de março. Em todo o Brasil, o SESI pretende vacinar 900 mil trabalhadores do setor industrial. As indústrias interessadas em participar da campanha devem entrar em contato com a gerência de saúde do SESI Pará e solicitar o serviço e o telefone é o 4009-4922. Neste período do ano, grupos de teatro realizam os preparativos para o espetáculo da Paixão de Cristo. Em Belém, na paróquia de São Francisco de Assis, o grupo de jovens Renascer faz os últimos ensaios da peça que contará com momentos da Via Cruzes de Jesus, encenadas pelas ruas do bairro do Guamá. Uma história milenar. A cada ano, a vida de Jesus é contada em lugares e por pessoas e linguagens diferentes. Este grupo de teatro, em Belém, encena a Paixão de Cristo há 10 anos. Este ano, 96 pessoas participam do elenco, que se apresenta na Sexta-feira Santa em dois momentos. Suelen faz a direção artística do espetáculo e atua no papel de Maria Madalena. Na Sexta-feira são em dois momentos, começa às 7 horas da manhã, com a saída aqui da porta da igreja. Na sequência, nós saímos encenando todas as estações da Via Sacra, percorrendo vários bairros do Guamá. Depois, nós retornamos para a quadra e à noite, às 19 horas, começa o segundo momento, com a vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. A organização do espetáculo começou em agosto do ano passado. Em dezembro, o grupo realizou oficinas de preparação de atores e, desde então, começaram os ensaios. Todos os anos, são acrescentados trechos diferentes da vida de Jesus. Quem faz o papel principal há cinco anos, precisa ganhar novo fôlego a cada ano. Para Everson, a inspiração vem do alto. A gente pede ajuda divina e tem cenas diferentes, porque a vida de Jesus tem muito para contar e a gente tenta resumir o principal em duas horas. Os atores acabam vivendo os sentimentos dos personagens. A gente se sente como uma mãe, como num papel, estou sentindo como eu sou mãe, eu me sinto assim como se estivesse maltratando meu filho, que é fazendo a mãe, né? Então, quando estão maltratando ele, é muito dolorido. A gente se sente muito magoada, é muito triste. Aos 17 anos, Ricardo participa do espetáculo pela segunda vez e foi por meio da primeira participação que conheceu o grupo de jovens da paróquia. Ele garante que compor o grupo e o contato com as técnicas do teatro lhe acrescentaram virtudes. Ano passado, era uma pessoa mais dura e que não tinha muita interação com o pessoal, não conversava muito. Era uma pessoa mais desinteressada das coisas, até no estudo mesmo. Teatro ajuda muito no estudo, principalmente o teatro religioso, mexe muito com a gente, mexe com a nossa emoção, mexe com tudo que a gente tem. É incrível, porque a gente vê mais movimentos e a gente começa a se interessar mais pelas coisas. Então, os jovens, a cada ano, eles surpreendem, eles já vêm com esse intuito de dar o melhor de si. Até porque é a maior história do mundo, que é a nossa história, a nossa história de salvação. Ontem o Colégio Cardinalício fez um momento de oração pela igreja na Basílica de São Pedro. A cerimônia contou com a participação de todos os cardeais que estão em Roma, em vista ao próximo conclave, além de muitos religiosos e leigos. Na programação, houve a reza do terço, um momento de adoração e a oração das vésperas, presidida pelo arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Ângelo Comastre. O momento de oração foi caracterizado por um espírito de recolhimento e pela necessidade de invocar o Eterno Pai neste momento importante para a vida da igreja. A TV Nazaré transmitiu toda a cerimônia. E uma última informação. Morreu na madrugada de hoje Vicente Salles. O pesquisador, historiador, folclorista e musicólogo foi um dos mais importantes intelectuais do século XX da Amazônia e do Brasil. Vicente Salles tinha 82 anos e continuava produzindo e colaborando com diversas áreas do conhecimento. O pesquisador nasceu na cidade de Garapéaçu, no nordeste paraense, e morreu no Rio de Janeiro, onde residia. A causa da morte não foi divulgada. Ele era doutor honoris causa da Universidade Federal do Pará desde 2011, título que recebeu pela grandiosidade de suas contribuições. E entre suas obras se destacam a vida do maestro Gama Malcher, o negro do Pará sobre o regime da escravidão, e a Fundação Nazaré de Comunicação lamenta a morte de Vicente Salles e manifesta o seu pesar. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição.